Olá, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao podcast Brasil Educação, da Revista Educação. Eu sou Tatiana Pita, mestre em Educação, pedagoga e professora na Casa Educação. É muito bom estar aqui com vocês para mais um episódio de nosso podcast que tem o apoio da International School. No episódio de hoje, vamos falar sobre o novo ensino médio. Entre os assuntos, as diferenças entre o documento de 2017 e o de 2024. E quais as regras e adaptações as escolas devem se atentar. Para orientar os educadores e educadoras sobre o assunto, teremos o prazer de conversar com Eduardo Deschamps, que foi secretário de Educação de Santa Catarina e presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o CONSET. Eduardo atuou diretamente na versão do novo ensino médio sancionado em 2017, uma vez que presidiu a Comissão do Ensino Médio no Conselho Nacional de Educação. Ele também é membro do Conselho Editorial da Revista Educação. Seja muito bem-vindo, Eduardo! Oi, Tatiana! Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver nos assistindo aqui no horário que foi mais adequado. Eu ainda estou me adaptando nas novas tecnologias. Eu trabalhei em rádio um período, então era sempre em horário mais fixo. E o podcast é uma oportunidade muito bacana das pessoas poderem adaptar ao seu tempo as oportunidades de conhecer e de debater diversas ideias. Bom, prazer estar com vocês, como membro também do Conselho da Revista Educação, poder conversar um pouco com vocês sobre o novo ensino médio, os conceitos e quais são os principais desafios que as escolas e os sistemas de ensino terão daqui para diante com a nova lei sancionada. Muito obrigada. Então, vamos lá. Primeira perguntinha, acho que é para a gente se situar. Quais são as principais mudanças deste documento de 2017, primeiro, para esse ano? Bom, acho que é importante, Tatiana, a gente ter o conceito do que vinha a ser o novo ensino médio e por que ele precisava ser modificado. Eu participo desse debate desde 2012, quando então o ministro da Educação Luiz Mercadante encomendou ao Conselho uma proposta de mudança do ensino médio, porque os resultados do Enem, do próprio Saeb, em relação ao ensino médio, eram muito fracos. E, obviamente, o ensino médio brasileiro não estava alinhado com aquilo que estava sendo feito e as tendências que existiam do ensino médio, dessa etapa da educação básica em todo o mundo. Bom, a ideia básica estava centrada em quatro pilares. O primeiro pilar é a flexibilização curricular. O Brasil tinha um ensino médio com currículo padrão, único. Não havia qualquer tipo de escolha por parte do aluno, a não ser que ele estudasse em tempo integral. Escolas de tempo integral já tinham projetos onde ele podia desenvolver ações diferentes daquilo, que era um currículo muito monolítico, mas nós tínhamos um currículo igual para todos, um currículo básico, muito superficial e muito fragmentado. Nós tínhamos um conjunto de disciplinas, numa carga horária de 2.400 horas, que fragmentava e não deixava aprofundar. Além disso, a flexibilização era importante, porque todos acabavam estudando a mesma coisa. E a ideia que se tem no ensino médio é que você tenha um núcleo essencial comum, que no Brasil está referenciado pela base nacional como um curricular, e depois o aluno poderia aprofundar de acordo com as trajetórias e projetos de vida que ele tinha. Ou seguindo para o nível superior, buscando aprofundar na área da saúde e biológicas, na área de exatas, na área de engenharia, na área de ciências sociais, na área de humanidades, ou seja, alguns caminhos que ele pudesse seguir lá no nível superior. Ou seguir para o mundo do trabalho direto com uma formação técnica, uma formação profissional, que também é uma tendência em nível internacional. Então, a flexibilização lidava com isso. O segundo pilar tratava da maior articulação com a educação profissional, porque quem quisesse fazer cursos técnicos no Brasil tinha que estudar em tempo integral, e muitos dos jovens que gostariam de fazer cursos técnicos não tinham condições de estudar em tempo integral. O terceiro fator é uma formação integral focada em competências e habilidades, não apenas em conteúdos, e isso está muito refletido na BNCC. E o quarto fator é a educação em tempo integral. Óbvio que a escola em tempo integral é importante, mas que a gente também pudesse incorporar formações em tempo integral que não sejam apenas dentro da escola, que é o caso, por exemplo, do sistema dual que a gente tem em muitos países europeus, onde o aluno vai ter uma formação dentro da escola, mas também no ambiente produtivo. Então, esses eram os principais conceitos existentes na proposta inicial da reforma. Lógico que a própria lei, as diretrizes e as resoluções que vieram posteriormente tinham detalhes importantes para serem organizados, haviam algumas falhas, mas era importante a gente poder seguir adiante com esses conceitos. O documento novo, sancionado recentemente pela presidência da República, que teve toda essa discussão proposta pelo MEC desde o início do ano passado, mantém em tese os conceitos, os princípios. Porém, com alguns detalhes de implementação, a gente pode conversar um pouquinho mais adiante. Legal. Então, quando há essa sanção pelo presidente Lula, as secretarias de educação é agora? Então, elas vão poder fazer ajustes e adequações com a necessidade local. Isso é correto? É isso mesmo? Como é que se faz esse ajuste? Então, a gente ainda tem uma etapa anterior. Lógico que as secretarias, as escolas privadas, os sistemas de ensino de maneira geral vão ter que agora fazer todas as adaptações, mas a proposta, a mudança educacional, ela não para apenas na sanção da lei. A lei dá o arcabouço legal. Agora nós temos que fazer o arcabouço normativo. Então, o Conselho Nacional de Educação precisa agora revisar as diretrizes curriculares nacionais. Ok? Não acredito que vá ter revisão da BNCC, porque a lei em tese não mexe na BNCC. Então, a BNCC deve continuar a mesma, com as competências, habilidades e organização por áreas de conhecimento que estão definidas a partir da BNCC, parte do ensino médio, aprovadas em 2018. Mas, obviamente, que os conselhos estaduais agora, eles também precisam revisar as suas normas próprias de implementação, porque, óbvio que tem a questão das diretrizes, nós temos na hierarquia legislativa a lei, pois as diretrizes que podem regulamentar uma série de coisas desde que em consonância com a lei, e os estados que têm a competência de implementação do ensino médio. Então, o CNE pode fazer diretrizes curriculares, os estados vão olhar para as diretrizes curriculares e para outros ídios da lei que são mais operacionais, para poder fazer as normas de implementação. Com isso feito, as secretarias, obviamente, vão revisar seus currículos, já devem começar essa revisão, mas só poderão aprovar depois desse arcabouço normativo aprovado, e a partir daí fazer a implementação. Mas também, Tatiana, é muito importante a gente ter em mente de que a elaboração do currículo, ela trabalha com diversas questões, ou re-elaboração do currículo, no caso de revisão, trabalha com diversas questões que vão além da questão apenas meramente ilegal. Por exemplo, o Enem, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Como é que o Enem está organizado? Como é que o PNLD vem? Porque todos esses foram itens que, na aprovação da reforma de 2017 e 2018, deveriam ter sido trabalhados pelo NEC a partir de 2019, e não foram. E isso fez com que muitos estados e muitas escolas privadas tivessem muitas dúvidas em relação a como implementar a reforma de 2017. Então, é aquilo que eu falo. Não basta a gente aprovar uma mudança de lei para tentar corrigir aquilo que se entendia necessário corrigir em relação a 2017. Mas existem vários outros documentos normativos e documentos de implementação que precisam ser elaborados para que as escolas tenham garantia, certeza e segurança na hora de fazer a implementação dos seus novos currículos. Um ponto importante até do que você toca, quem iniciou isso, de alguma forma, as escolas privadas e as secretarias iniciaram o processo de uma implementação de 2017. E agora, com essa nova mudança, ficam confusas se isso muda drasticamente ou não, de onde devem continuar. O que elas precisam se atentar? Tia, eu acho que as mudanças, apesar de serem mudanças mais drásticas, digamos assim, elas nem são tão drásticas assim. Então, vamos olhar um pouquinho. O que a gente tinha no modelo anterior? 1.800 horas para a formação geral básica, tratar da BNCC, 1.200 horas ou mais para tratar os itinerários. O que mudou agora é que nós temos 2.400 horas para tratar a BNCC e a partir de 600 horas para itinerários. Então, as escolas vão ter que fazer ajustes, vão ter que ampliar a carga de BNCC e vão ter que reduzir a carga dos itinerários ou manter uma carga horária ampliada, além das 3.000 horas, por exemplo. Quem tiver além de 3.000 horas vai ter menos dificuldade de fazer adaptação do que quem está na carga horária mínima, digamos assim, básica. Sobre a questão da BNCC, havia uma proposta de retornar a obrigatoriedade dos componentes curriculares. A leitura que faço da lei sancionada é de que essa obrigatoriedade de vinhos, 13 componentes curriculares, no formato anterior, obrigatoriamente, não existe. Existe, sim, a possibilidade de manter a ideia de tratar por áreas. Entretanto, a maioria das escolas das quais tive contato com os currículos novos, elas mantiveram uma estrutura disciplinar com os componentes curriculares dentro da formação geral básica anterior. Então, elas só vão precisar fazer ajustes de carga horária para isso poder acontecer. Então, essa é uma coisa que precisa ser tratada. Ou seja, como é que eu faço esse ajuste de carga horária, reduzindo a carga horária daquilo que é itinerário e aumentando a carga horária daquilo que é formação geral básica. Esse é o principal ponto. Para escolas que estão trabalhando com a questão da formação técnica, por exemplo, aí já existe uma questão um pouco mais complexa, porque antes você encaixava 1.800 horas de formação geral básica e 1.200 horas de itinerário técnico de maneira mais simples. Agora, a lei permite que isso seja feito ainda, mas tem uma questão de integração de conteúdos que precisam ser tratados. Quem já trabalhava com formato de conteúdo integrado para a formação técnica profissional não deve ter problema. Quem não tratava dessa maneira pode ter alguma dificuldade na hora de implementar. No mais, a organização dos itinerários em tese permanece a mesma. As escolas podem continuar tratando os itinerários como tratavam antes. E outros itens, como, por exemplo, a oferta de pelo menos dois itinerários, a maioria das escolas já estavam seguindo. Não era uma coisa que fosse completamente alheia. Talvez uma outra escola não estivesse fazendo isso. Eu acho que é uma perda, no caso de algumas escolas, que nós poderíamos ter escolas focadas em um determinado itinerário. Escolas, por exemplo, que fossem focar... Vou dar um exemplo. Aqui de Santa Catarina, que eu sempre usava como exemplo, nós temos uma escola estadual próxima do Balé Bolshoi, em Joinville. E essa escola recebe muitos alunos do Balé Bolshoi. Essa é uma escola que poderia ter um itinerário totalmente focado na área de artes. Porque Joinville tem outras escolas que podem oferecer a oportunidade para o aluno fazer outros tipos de itinerário. Agora, essa escola, obrigatoriamente, terá que oferecer dois itinerários. Ela pode oferecer o itinerário focado em artes e vai ter que oferecer um segundo itinerário. Ok, isso é uma questão operacional. Mas, como eu digo, a questão toda, do ponto de vista da lei, não está tanto no conceito, mas muito mais em questões operacionais que as escolas vão ter que enfrentar para realizar as mudanças. Ótimo. Já, tanto no primeiro momento que se partiu essa discussão, como agora, há sempre a preocupação com a formação continuada dos professores. O que é preciso destacar nessa formação, levar em conta nessa formação, para que a gente, cada vez mais, consiga chegar, na verdade, nesse estudante protagonista, que eu acho que é o desejo de todo mundo no ensino médio. Eu vou dividir a minha resposta, Tatiana, em duas partes, porque eu acho que é importante fazer um alerta para uma questão dos professores, tá? E que, às vezes, as pessoas acabam se confundindo e não têm uma real noção do que poderia acontecer. O primeiro eu vou tratar da formação. A formação, de fato, ela, independente da questão dos itinerários ou não, ela já precisava passar por uma revisão. Porque a gente está falando de BABNCC focada em competências e habilidades, não em conteúdo. Então, se a nossa formação de professores continuar sendo uma formação focada em conteúdo, focada em teoria, muito pouco formação prática, focada no cotidiano de lidar com a sala de aula, de lidar com o adolescente, de lidar com o jovem, de lidar com as crianças, a gente vai ter um problema, continuar tendo um problema sério de falta de adaptação entre o que o estudante espera do professor daquilo que o professor consegue entregar. Porque, se ele não tiver essa formação bem feita, ele vai chegar na sala de aula e vai viver num conflito gigantesco de como atuar. Porque, se eu tenho um ensino médio que pede um foco em formação integral, que pede um foco em desenvolvimento de competências e habilidades, e eu, como professor, estou preparado apenas para ser um mero transmissor de conteúdo, não vai funcionar. Então, na verdade, independente, e isso a reforma, a nova lei estacionada não muda. Esse conceito continua. Nós precisamos revisar a formação de professores no Brasil com foco muito mais em prática, com foco em desenvolvimento de competenciabilidades, com foco em metodologias ativas, com foco em novas organizações da atuação na sala de aula do cotidiano escolar. Isso passa pela formação inicial, revisão dos currículos, agora nós temos as novas diretrizes, também aprovadas para a formação inicial de professores, mas passa também pela parte de formação continuada, e, de certa maneira, muitas secretarias já vinham trabalhando com esses conceitos já desde a aprovação da BNCC em 2017 e 2018. O que eu queria chamar a atenção é para um detalhe da formação, da atuação docente, que às vezes passa despercebido. Um dos grandes fatores que a gente tem de dificuldades, uma vez eu vi num evento do Globo, o Educação 360, é o professor Antônio Novas, de Portugal, falando de que uma das principais diferenças do Brasil em relação ao resto do mundo é que os nossos professores não têm dedicação a uma escola. Ainda que a gente tenha, pelos dados de licença, entre 30 e 40% dos professores atuando em mais de uma escola, portanto, eu tenho 60, 70% que atuam em uma escola só, muitos desses professores que atuam em uma escola só atuam com carga horária baixa. e isso é reflexo do tipo de formação muito especializada que a gente tem dos nossos professores, porque como o nosso currículo é fragmentado, e eu vou fazer conta agora com você, um professor de sociologia, para ser um professor de tempo integral em uma escola, pela regra de Santa Catarina, ele teria que ter 16 turmas. 16 turmas de sociologia são uma escola muito grande. Como nós temos muitas escolas pequenas de ensino médio, a carga horária do docente acaba caindo. Ele só vai complementar essa carga horária se ele tiver outra escola para trabalhar, ou ele vai ficar com carga horária baixa. Então, muitas vezes, quando a gente fala da remuneração baixa do professor, não é só uma remuneração pelos valores, mas também uma remuneração baixa pela carga horária que ele consegue exercer. A reforma do ensino médio, ao trazer 1.800 horas de formação geral básica, e dizendo o seguinte, aqui eu vou trabalhar aquilo que é essencial, e depois 1.200 horas para aprofundar, ele trabalha com a seguinte lógica, vamos imaginar uma escola com uma turma só de ensino médio. Vou trabalhar com uma escola pequena. 1.800 horas é comum para todos os alunos, todos os alunos vão estar em uma turma só, portanto, eu tenho 1.800 horas de formação geral básica para distribuir. Depois, eu tinha 1.200 horas de itinerário, onde eu podia ofertar mais de um itinerário, portanto, eu vou dividir as minhas turmas em duas. Portanto, 1.200 horas de itinerário dividido por dois, eu estou distribuindo carga horária de 2.400 horas. Somadas 1.800 horas que eu tenho da formação geral básica, eu tenho de distribuição de carga horária numa escola com uma turma só de formação geral básica, 4.200 horas para professores. Quando eu trago o novo modelo, eu vou ter 2.400 horas de formação geral básica, portanto, uma turma só com 2.400 horas, mais 600 horas de itinerário, o que significa dizer que se eu tiver dois itinerários, 1.200 horas de itinerário. Eu vou distribuir para os meus professores 3.600 horas. Entendeu onde eu quero chegar? É mais difícil numa distribuição de 3.600 horas eu ter professores de tempo integral na escola do que numa distribuição de 4.200. Então, o pessoal, às vezes, bota foco numa questão que eles não fizeram conta, eles não pararam para pensar sobre isso. Quando eu tenho escolas grandes, é óbvio que eu aumento o número de turmas, é óbvio que eu aumento o número de turmas de formação geral básica, vou aumentar o número de turmas de itinerário, fica fácil trabalhar com cargo horário de tempo integral integral por professor. Mas quando eu não tenho isso, não adianta. Então, ou eu avanço fortemente para tempo integral nas escolas, aí eu consigo, no caso de Santa Catarina, nossas escolas de tempo integral, o professor de sociologia tem que ter 6 turmas, porque o resto eram projetos, eram outros tipos de formação que ele atuava, mas turmas de sociologia eram 6, o que mudava em relação às 16 para 6. Então, ou eu aumento para cargo horário de tempo integral efetivamente nas escolas no Brasil, o que vai levar um tempo, ou eu fazia algum tipo de ajuste no currículo, o que acabou agora diminuindo, ou seja, eu vou distribuir menos cargo horário aos professores que eu distribuía antes. Esse é um ponto importante, eu não estou dizendo que devia ser de um jeito ou de outro, eu só estou trazendo para a reflexão de que aquilo que acusavam de que teria perda de cargo horário dos professores não é necessariamente verdade, porque o professor que vai atuar no itinerário continua sendo o professor que atua na formação geral básica, de matemática, física, biologia, mas com um enfoque um pouco diferente em relação ao que ele ia trabalhar. Isso eu acho que era um alerta importante para dar que eu vi pouca gente tratando sobre isso ao longo dessas discussões. Concordo, é necessário esse alerta. E um último ponto que é também preocupante, que deixou as escolas também na dúvida, os itinerários formativos eles não vão estar no Enem do próximo ano como havia o primeiro plano. Então, como é que você visualiza, não dá para a gente ter certeza, mas como você visualiza as futuras estruturas do Enem ou que ponto a gente precisa pensar sobre o Enem? Eu acho que é uma questão que mais preocupa as pessoas. Tatiana, eu tenho um ponto de vista muito particular de que o ensino médio no Brasil começa a ter muito problema a partir do momento em que a gente transforma o Enem que era um exame de avaliação do ensino médio no exame de acesso ao ensino superior. A partir daí e se isso deveria ser desse jeito ou não a gente tem que tratar como diz o Nath Rodrigues a vida como ela é. Todas as escolas principalmente as privadas botaram foco no acesso à universidade e botaram foco no Enem. O Enem passou a ditar como o currículo do ensino médio ia ser organizado. E eu vou dar um exemplo que é uma interpretação muito particular minha. Eu posso estar equivocado mas eu vou trazer isso para provocar. Todo mundo concorda que educação física é uma coisa importante, não é? A educação física, a prática de esporte, tem a ver com saúde, tem a ver com uma série de coisas. Por que tem tanta escola que tenta tirar a educação física do currículo ou exige a educação física única e exclusivamente do aluno ir lá numa academia fazer e depois apresentar um atestado de que ele fez? Por que se dá tão pouca importância para a educação física dentro do currículo de muitas escolas no Brasil? Porque a educação física não cai no Enem, cara. Entendeu? Quando estou fazendo a organização curricular do meu currículo lá, na minha escola, eu sou objetivo. Eu vou ver onde é que eu quero chegar. Eu quero botar meu aluno na universidade. Então, eu vou botar foco naquilo que vai levar meu aluno para a universidade. Como a educação física não leva ninguém para a universidade direto, ainda que seja uma coisa importante, só quem tem uma visão muito holística no processo educacional continua dando importância para isso, porque quem está focado em uma coisa muito de resultado não vai olhar para isso. Então, o que eu quero dizer? Isso foi um embate, um debate, uma discussão que a gente teve muito forte entre 2012 até 2018. Se, como o Enem ia tratar. Porque se o Enem não definir claramente de que maneira o que eu vou exigir da minha formação, tudo aquilo que não for referenciado no Enem será diminuído no âmbito da escola. Quando a gente colocou lá no CNE o Enem em duas etapas para medir a parte dos itinerários também, a gente pensou nisso. Se eu ficar só na formação geral básica, as escolas vão diminuir a importância dos itinerários. Muitas escolas vão fazer nos itinerários revisão de BNCC para fortalecer. Esse é um alerta importante para a CEDAR. Ah, mas a lei não permite. Mas nós não temos um sistema de supervisão tão forte assim e poderoso para regular e para acompanhar todo mundo. A gente vai ter problema para fazer isso. Então, o melhor caminho é eu botar a prova lá na ponta exigindo conhecimento. E é interessante porque a lei corrigiu, o PL corrigiu um problema da lei de 2017 quando ela não definiu que eu precisaria ter um documento de referência para os itinerários. Ainda que no CNE nós tenhamos colocado isso, a gente não conseguiu trabalhar com isso. Então, a lei corrigiu isso. Ela bota um documento de referência para o itinerário. Justamente porque esse documento de referência para o itinerário passa a ser um documento de referência importante para a elaboração das provas do Enem de acordo com os itinerários que o aluno fez. E tinha formas de fazer isso. E ao retirar essa tese dos itinerários dentro do Enem e só trabalhar a BMCC, a partir de agora os itinerários correm um risco muito grande de virar a lei 5692, que é aquela lei que queria botar a formação técnica e depois todo mundo desprezou isso. Esse é um grande risco que a gente tem. Então, ou a gente faz como alguns países do mundo, deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu acho que eu estou com um problema aqui para... Você está me ouvindo bem, Tatiana? Sim, perfeitamente. Então, legal, meu fone aqui mudou agora, eu estou com algum problema aqui com o fone, mas eu vou manter ele até dar problema. Bom, desculpa essa interrupção. Então, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tem o SAT. Depois não tem avaliação de itinerário nos Estados Unidos, apesar que tem o SAT 2 que poderia fazer isso, mas Maria das Escolas não pedem lá. Mas as escolas pedem o resultado do SAT apenas como início. Depois elas vão fazer uma avaliação do que o aluno fez no ensino médio, como é que ele cursou, o que tem, qual é a aderência que ele tem, por exemplo, em relação ao que ele quer cursar. Se ele fez mais coisas de artes na escola, se ele quer cursar um curso de artes, se ele fez coisas mais de matemática, física na escola, se ele quer cursar engenharia. Esse é o ponto. Então, isso me preocupa muito. Eu acho que, enquanto a gente não tiver muita clareza em relação à questão do ENEM, a gente vai continuar tendo muita dificuldade de fazer o ajuste fino dos novos currículos do ensino médio. E aí, continuando a fazer do ensino médio, um curso preparatório e não uma parte importante da formação integral do sujeito, que começou na educação infantil e termina nesse período, não é, Eduardo? Acho que esse seria o pulo do gato. Principalmente isso. E tem vários outros fatores. A gente tem que levar em consideração que a gente tem diversas juventudes. Então, nem todo mundo quer seguir para o nível superior direto. E nós não vamos nem ter capacidade de colocar todo mundo imediatamente no nível superior. Poucos países do mundo fazem isso. Para a gente também trabalhar com a questão da formação técnica é importante. Quanto mais a gente... E, de novo, a reforma da reforma veio muito focada nessa questão do acesso ao ensino superior e muito pouco focada na questão de realmente gerar uma diversidade mais ampla em relação à formação dos jovens. Podendo ir para o mundo do trabalho direto para depois ir para o nível superior, podendo ir para o nível superior direto, podendo fazer outros tipos de coisas. Eu sempre cito que era importante a gente fazer um enxugamento daquilo que era trabalhado na formação geral básica com um exemplo muito claro. Matemática, por exemplo, a gente trabalha com números complexos. Números complexos é uma coisa que só vai usar quem for para a engenharia. Quem não for para a engenharia não precisa. Se eu mantenho números complexos na formação geral básica para todo mundo, o aluno que quer ir para a medicina ou para a saúde, o aluno que quer ir para a artes, ele vai ter que estudar uma coisa que não vai servir para ele. Então, essa era a parte, por exemplo, coisas dessa natureza que precisariam ser tratadas na parte dos itinerários para que nem todos precisassem fazer as mesmas coisas. E, por isso, era importante alguma coisa em relação a referenciais para itinerários, o Enem podia fazer esse trabalho de seleção do que deveria ser estudado ou não. Mas, paciência, a gente trabalha com aquilo que é viável. É lógico que tem vários detalhes que as escolas vão ter que trabalhar. Mas é importante, sabe, Tatiana, e ontem eu conversei com o diretor de uma escola privada que ele dizia que ele vivia um mix de emoções. Ele sentia muito de que vários projetos bacanas estavam sendo feitos na escola, focadas na questão dos itinerários, iam perder força. E, ao mesmo tempo, ele dizia, mas ficou muito mais fácil para mim implementar. Quanto mais igual o meu currículo, a implementação é muito mais fácil. Então, era um mix de emoções para ele, só que, quando eu falo que a implementação fica mais fácil, eu estou olhando do lado da escola. Quando eu falo que o projeto pedagógico é o mais bacana, eu estou olhando do lado do aluno. A gente tem que fazer escolha se a gente quer facilitar para as escolas ou tornar o ensino médio mais atrativo para os nossos estudantes. Perfeito, perfeito. Eduardo, eu ficaria aqui horas falando que eu acho que é um assunto tão importante e tão necessário, mas o nosso tempo vai chegando para a reta final e eu queria saber que considerações você deixa aí finais, que recado você acha importante deixar para todo mundo que nos ouve. Bom, primeiro para as escolas, que normalmente ficam muito aflitas em relação ao que precisa fazer e eu acho que a ideia de começar a implementação do novo ensino médio em 2025 sem os documentos do CNE e os documentos dos conselhos estaduais completos é muito incerto. Eu acho que a gente precisaria ter um pouquinho mais de tempo para a implementação. Eu acho que seria mais razoável colocar na lei a implementação a partir de 2026, mas o quê? Vamos deixar nesse formato torcer muito para que o CNE com a sua nova configuração, nós vamos ter uma mudança grande na Câmara de Educação Básica, consiga elaborar as normas rapidamente para trazer um pouco mais de segurança para as escolas, assim como os conselhos estaduais. Eu sei que o presidente Renato Tonassi do Fonseb, que o Fórum dos Conselhos Estaduais já tem trabalhado nisso de preparação, os conselhos estaduais também possam fazer isso. E é importantíssimo que o MEC faça uma boa coordenação com as secretarias de educação dentro dos programas de apoio para a implementação do novo ensino médio para poder orientar. As escolas privadas têm a sua própria forma de atuar, mas elas vão poder olhar muito para esses documentos de referência e como o MEC está trabalhando com as escolas públicas em relação à reorganização do novo ensino médio. E principalmente no caso das escolas privadas, tranquilizar muito os pais, os estudantes, de que você vai fazer as devidas adequações sem que haja qualquer tipo de perda de qualidade na sequência. Mas, como eu falei, Tatiana, eu acho que a manutenção do Enem, apenas focada em BNCC, vai ter um impacto gigantesco numa redução de importância da parte dos itinerários a partir de agora. Mas isso o futuro vai dizer como isso vai se organizar. Exato. Eduardo, muito obrigada pela gentileza de partilhar, a generosidade de partilhar todas essas informações conosco, tão importantes, no momento que, como você disse, é uma dúvida de estudantes, famílias, professores, gestores. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigado, gente. Um grande abraço. Sabemos que há muitas questões sociais e estruturais que são diretamente responsáveis pelo ingresso e permanência de jovens e suas juventudes no ensino médio. Muitas dessas não são possíveis de se resolver pedagogicamente. Mas é urgente que essa seja a nossa meta. Mesmo com tantos percalços, garantir a educação ofertada para esse segmento seja parte do processo de aprendizagem do estudante, garantindo sua real participação na sociedade, deixando de ser apenas um tempo de preparação para as avaliações eternas e tornando-se tempo de formação de pessoas. Para, além dessa atualização, a gente possa ter melhores direcionamentos. Continue nos acompanhando. Se você gostou desse episódio, não esqueça de mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcasts arroba rfmeditores.com.br. Nos siga em nossas redes sociais, Revista Educação, e saiba mais sobre o que acontece no setor pelo site www.revistaeducação.com.br. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.